Cristo Cristo Poder de Deus Retira o pecado do mundo Cristo Poder de Deus Retira o pecado A nossa boca se encheu de riso Estamos como os que sonham As nossas culpas foram lavadas do Seu sangue Não há dor, não há Toda a tímida foi paga Agora livres Nos levantamos Pra Te adorar O poder do pecado se acabou O grito do inferno se calou Oh Cristo Embora de Deus Retira o pecado Ah Cristo Embora de Deus Retira o pecado O poder de Deus retira o pecado Cantamos, cantamos Cristo, o poder de Deus retira o pecado O poder do pecado se acabou O grito do inferno se calou Cordeiro de Deus Cristo, o poder de Deus retira o pecado Cantamos Cristo, o poder de Deus retira o pecado Cantamos Cristo, o poder de Deus retira o pecado Eu canto Cristo, o poder de Deus retira o pecado do mundo Amém 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 Cristo, o poder de Deus retira o pecado Cristo, o poder de Deus retira o pecado Cristo, o poder de Deus retira o pecado do mundo Eu canto Eu canto Cristo, o poder de Deus retira o pecado do mundo Eu canto Cristo, o poder de Deus retira o pecado do mundo Eu canto Cristo, o poder de Deus retira o pecado do mundo Eu canto Cristo, o poder de Deus retira o pecado do mundo Eu canto Cristo, o poder de Deus retira o pecado do mundo Cantamos, cantamos Tira o pecado do mundo Eu canto Cristo, Cordeiro de Deus Retira o pecado do mundo Cristo, Cordeiro de Deus Retira o pecado do mundo Sabe, queridos É o mesmo Deus que perdoa É o mesmo Deus que liberta Não sei qual é a tua situação hoje Mas talvez você esteja procurando um tipo de evangelho Que te aceite do jeito que você é Você está certo Ele te chama do jeito que você é Mas você não vai ficar do mesmo jeito Porque Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Sabe, imagina uma árvore E não é simplesmente Ele chegar Não, essas folhas aqui estão secas Então eu vou tirar E aí eu vou tirar aqueles frutos ali Que também não estão muito legais Estão pequenos, não estão E aí eu vou dar uma ajeitadinha E aí todo mundo vai ver Não, agora eu vou viver Não, eu pecava mais Agora eu pego menos Não, é muito mais do que isso Eis que o machado está posto A raiz É chegado O reino dos céus Talvez você esteja procurando Uma igreja legalzinha Bonitinha Que te impõe Que deixe você do seu jeito Mas sabe uma das coisas Que me deixa mais louco Com a vida de Jesus É que todos os dias Todas as vezes Que eu leio sobre Jesus Ele é como se Ele estivesse Me caminhando na parede E Ele diz E aí cara Você tem que tomar uma decisão Você tem que tomar uma decisão Mas que decisão é essa Você quer seguir Jesus Faça como eu faço todos os dias Ele faz aqui Leve-se a si mesmo Tome a sua cruz Ensina Ele vai te chamar Mas você não vai ficar Com o seu pecado Cultivando o seu pecado Ah porque Ele me perdoa Não, sim Ele perdoa Você está certo Mas Ele é o mesmo Deus Que perdoa Ele é o mesmo Deus Que nos liberta Porque Ele é o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Ele não dá um jeitinho No mundo Ele não dá um jeitinho No seu pecado Ele arranca o poder Do pecado Sobre a sua vida Ele quer te dar vida Quer te dar em abundância Então eu não sei O que você está vivendo Eu não sei qual é O seu pecado Talvez você diga Ah eu nasci assim Eu sou assim A minha família é assim Meu pai, minha mãe Eles disseram isso Ou então foi jogado Um feitiço sobre mim Eu não sei qual é a sua história Talvez você ache Que até geneticamente Você é assim Eu tenho tendência disso Daquilo ou outro Cara eu não sei qual é a sua história Eu sei o seguinte Eu não estou falando para você O que pode E o que não pode Eu estou falando algo muito mais Existe Existe alguém Por esse pecado Por esse pecado Por esse pecado Por esse pecado E o que que é a sua história Eu não sei qual é a sua história E o que pode Não sei qual é a sua história O que tem que entender Você sozinho não vai conseguir Eu sozinho não vou conseguir Não, não vamos conseguir Ele se fez Carne se fez homem justamente pra isso Que você consiga É pra isso que existe a graça de Deus Oh, Cristo Eu tiro o pecado Eu amo isso, vamos Cristo O poder de Deus Retira o pecado do mundo Eu tiro o poder de Deus Retira o pecado do mundo Cristo O poder de Deus Retira o pecado do mundo Vamos, declare isso Cante, cante aí O poder de Deus Retira o pecado do mundo Eu tiro o porco do mundo Emmanuel Ele falou... O poder de Deus Eu também treinando a conta no dia